Muito bem, em nome de Deus que está acima de tudo e de todos a partida e agora o cancão vai piar no plantão Alagoas. E a Polícia Civil e o Ministério Público de Alagoas realizaram a operação na manhã de hoje para combater a venda irregular de botijões de gás de cozinha. Diversos estabelecimentos comerciais da capital foram inspecionados e as nossas equipes estão acompanhando desde cedo o trabalho conjunto. As equipes fiscalizam quais desses estabelecimentos tem autorização para funcionar, hein? E já já tem mais informações a respeito disso aí. Agora, presta atenção na história. Um homem tentou assaltar moradores do bairro do Pinheiro usando uma arma de brinquedo. Assim que populares receberam, perceberam que se tratava de uma arma falsa, o que é que fizeram? Pau na muleira do assaltante. Por sorte, a polícia chegou em seguida, viu? E aí, foi a salvação desse bandido. Fábio Araújo, na terra do plantão, a história é sua, pode contar. Estamos na rua Coronel Lima Rocha, mas o criminoso que acaba de se dar mal está aqui, ó, dentro da USB 07. Levou a pior porque tentou investir contra a pessoa errada. A gente não vai identificar, só me passa aqui o que foi que aconteceu. Por que que esse menino está machucado? A população simplesmente pegou ele com o roubo na mão, né? Um celular e um simulacro e estava espancando ele. A BPS-1 não está aqui na área do Pinheiro. E a gente se deparou com essa situação aqui. E agora o SAMU está dando apoio. Vamos encaminhar ele até o HGE e em seguida ao CODE para fazer as medidas cabíveis. Ele deu voz de assalto com simulacro. Exatamente. Perceberam, desarmaram ele e foram para cima. Exatamente. Percebeu que o pessoal, a população do Pinheiro, quando percebeu que realmente era um simulacro, aí a população já não aguenta mais, aí a situação já sabe como é que é, né? Bom, e os senhores, lógico, da Polícia Militar, independente da pessoa ser criminosa ou não, mas tem que preservar a vida, né? O lema da Polícia Militar também. Exatamente, exatamente. A gente solicitou junto ao Copom que ela entrasse em contato com o SAMU. O SAMU chegou aí e vamos encaminhar ele agora até o HGE. A gente já tem o nome dele? Não, não, mas ele já é carimbado. Carimbado, figurinha carimbado. Já tem passagem. Tem como a gente mostrar o simulacro, o aparelho? Tem sim, daqui a pouco eu vou mandar uma foto. Eu vou mostrar aqui. Tá certo. O pessoal que está vendo na tela aí, a gente vai ver aqui com ele para saber o porquê que ele estava aprontando aqui no lugar errado. Ô, irmão, você veio roubar de novo aqui no Pinheiro, irmão? Sabe que o pessoal do Pinheiro já está sofrendo com o problema do bairro, você ainda vem meter bronca aqui? Por quê? Olha o corte que você levou na testa aí, né? Por que você caiu de novo aqui? Não foi. Foi que fizeram isso comigo. Mas por que fizeram isso? Não sei. Você veio assaltar no lugar errado. O pessoal percebeu que você estava com o simulacro, foi para cima. A tua sorte foi que a polícia chegou no tempo certo, né? Você já rodou quantas vezes? Fala a verdade. Segunda passagem. Oi? É a segunda vez. Por assalto? Isso. Qual o seu nome completo? Você é conhecido como aqui? Sou conhecido como Paulo Sérgio, meu nome normal. Paulo Sérgio, você mora onde, Paulo Sérgio? Benedito Bentes. E vem do Benedito Bentes para o Pinheiro? Eu estava... Ô, Paulo, por que você fez essa, Paulo? Eu fiz isso, mas eu... Quem me conhece, eu não sou um cara assim. Eu... De uns tempos para cá, eu... Mudei, mas eu sempre fui trabalhador. Depois que eu perdi meu casamento, eu fiquei cheio de problema na cabeça e comecei a fazer essas coisas. Começou a fazer besteira, né? Isso. Mas você sabe que não justifica, né, Paulo? Sei que não justifica. Você está há quantos anos hoje? Tenho 27. 27 anos. Bom, tomara que sirva de licença essa situação que você passou, né? Se alguém tivesse armado aqui com um faco ou com um cano, você estava mal, né, Paulo? Mas assim, entraram armado, o cara entrou armado e... Ninguém quer saber, Paulo. Meteu o assalto, falou, pega ladrão, a situação complica. É isso mesmo. Mas eu estou aqui para pagar pelo que eu fiz. Tá, e o Paulo, que veio do Benedito Bentes para poder assaltar aqui na região da Rua Coronel Marrocha, acabou se dando mal e abriu o jogo aí, porque se separou, está com a cabeça meio apertada, pensando umas bobagens. Aí veio assaltar o cidadão de bem, apontando um simulacro. O pessoal aqui já com um problema sério que o Pinheiro está passando. Os moradores já com a cabeça a mil. Ainda vem mais um problema, ó. Lá do Benedito Bentes, para poder vir atrapalhar a vida do pessoal. Já meteu bronca antes aqui? Hoje mesmo, antes disso, ele tinha assaltado o salão aqui na outra rua, seis e meia. Ele sozinho? Ele com outro compasso, mas na hora é só ele. Conseguiu vazar e pegaram ele? Foi. Ele levou uma quantia boa em dinheiro e vários celulares. Nessas horas dá um de coitadinho, né? Estão aqui, já reconheceram ele. Nessas horas dá um de coitadinho, né? Ninguém nunca faz nada nessa hora, né? Vem colocar os problemas familiares, porque, enfim. Obrigado, viu, amigo? Tá aqui, ó. Caso foi resolvido, pelo menos ele vai ser levado agora para o Hospital Geral do Estado. A polícia militar que chegou rapidamente, ó. Duas viaturas aí, o pessoal do 4º Batalhão. Olha só a pistola simulacro que o Paulo Sérgio estaria utilizando. Gente, é uma pistola, inclusive, que ela leva a marca de uma arma normal, uma arma nacional que todo mundo conhece. Aquela que engancha de vez em quando, né? Tá aqui, ó. Uma PT, um simulacro de uma pistola 380, uma .40, enfim. Tá aqui o pente. É uma arma que o tamanho e o peso parecem ser algo real. Ela tá desmontada aqui, desencaixada. E esse rapaz que acabou de falar com a gente na reportagem, o Paulo Sérgio, que se vitimizou devido a um fim de um relacionamento, porque tá com um problema disso, daquilo, outro, ele invadiu um salão de beleza aqui, bem pertinho da Rua Coronel e uma Rocha, junto com outro parceiro, e conseguiu afanar cerca de seis aparelhos celulares e dois mil e duzentos reais. O outro parceiro desapareceu. Mas com a ida do Paulo Sérgio para o hospital e depois para a delegacia, vai ficar fácil a polícia civil chegar até o parceirinho dele. Porque vai ter toda aquela conversa, né? Ah, abre o jogo. É, vamos conversar um pouquinho aqui, vê se você lembra daquilo que aconteceu. É um trabalho que a polícia sabe desenvolver muito bem. E aí, com certeza, vai chegar até o outro criminoso. A dica é, nunca reage um assalto. Parece ser uma arma de verdade. É impressionante. Tá desmontada aqui, ó. Mas é a réplica de uma pistola como outra qualquer. Impressionante a onda de assalto que vem acontecendo aqui na cidade. Parabéns ao pessoal do Bepesk, o batalhão escolar que chegou em cima do lance e conseguiu salvar a vida ali do Paulo Sérgio, que vai levar no mínimo uns dez pontos na cabeça, na testa, devido à pancada que levou do pessoal aqui na rua. E é com essa imagem que a gente vai terminar aqui, essa imagem de sangue, que fica claro aí pra você que tá tentando meter assalto. Aqui tem um pouquinho de sangue. Poderia ter mais. Ou quem sabe, até um óbito do lado. Magia! Quer dizer que agora, se todo mundo que tomar um pé nas duas bandas, resolver fazer assalto, estamos perdidos, viu, Guinei? Estamos perdidos. Que história é essa, rapaz? Cada época desiludia ali amorosamente, aí fui roubar celular, fui roubar dinheiro, e falei... Faça um favor. E é impressionante a réplica, viu? Perfeitíssima. E eu questiono, eu sou um dos que defendem a não fabricação desse tipo de brinquedo. Porque não serve pra nada a não ser formar bandidos. E os bandidos já escolados praticarem assalto. Porque eu dizer que um troço desse é fabricado pra uma criança brincar, me faça um favor. O primeiro eu já começa aí. Então, pra indústria de brinquedos, já não serve pra absolutamente nada. Só serve pra bandido esse tipo de arma de brinquedo. Que é um simulacro, como se chama na linguagem técnica, na linguagem policial. A esse bandido, o pessoal do Pinheiro, magia, já anda com os nervos à flor da pele. Deixa eu dar um recado. Ladrão, presta bem atenção nisso. Você gosta de roubar, né? Você gosta de meter bronca, né? Aí você vai querer fazer isso lá no Pinheiro. O bairro do Pinheiro tá de um jeito que se uma pessoa for caminhando, você espirrar, ela tá tão assustada que já volta com a mão aberta na sua cara. Ela não diz saúde, não. Ela já pensa, já tá aquela porrada. Imagina um bandido chegar pra meter bronca. Aí, meu filho, aí a galera não teve pena, não teve dó. Se você tá pensando em roubar lá no Pinheiro, saia dessa. Porque se você for pego, é disso pra pior. Esse aí teve sorte. A polícia chegou. Chegou. Mas, mesmo assim, ó. Vê só. A lavada na cara dele de sangue. Viu, manhã? Vê só. Ainda sobre esse assunto aí, nós recebemos, inclusive, um vídeo, através do Plantão Zap, que mostra o momento em que esse assaltante é imobilizado por um grupo de moradores. É pau na moleira. Bora ver na tela do Plantão. Aqui, tá achando que o Pinheiro tá sem dono. Olha aqui. Olha pra cá, bonitão. Olha pra cá. Como é teu nome? Hein? Meu nome é de... É Paulo Célio. É Paulo Célio? A gente foi pego com o quê, Paulo Célio? Foi pego com o que, tu, irmão? Diz aí. Diz aí, pô. Roubando com o simulacro aqui, ó. Tá achando que o Pinheiro tá sem dono, né? Agora diga seus amigos aí os ladrões por aí pra vir roubar aqui no Pinheiro pra levar o pior. Pode mandar vir. Manda vir. Pode vir, bandidagem. O recado tá... Agora, Dani, me dá novamente aí. Eu quero ouvir. Porque eu tô achando que ele ia dar um outro nome aí no meio do caminho. É, se arrependeu e foi lá, fez a curva. Magia. Deu um canga-pé e meteu outro nome na história. Quer ver? Presta bem atenção. Vê só. Aqui, tá achando que o Pinheiro tá sem dono. Olha aqui. Olha pra cá, bonitão. Olha pra cá. Como é teu nome? Hein? Meu nome é de... É Paulo Sérgio. É Paulo Sérgio? É que foi pego com o quê, Paulo Sérgio? Foi pego com o que, tu, irmão? Diz aí. Diz aí, pô. Roubando com o simulacro aqui, ó. Tá achando que o Pinheiro tá sem dono, né? Agora diga seus amigos aí os ladrões pra ir pra vir roubar aqui no Pinheiro pra levar o pior. Pode mandar vir. Manda vir. Pode vir, bandidagem. Ó, bandido. Vai pro Pinheiro. Vai, bandido. Vai, bandido. Vai pro Pinheiro, pra você ver. O Dier Paulo Sérgio. Você viu, né? Meu nome é Dier Paulo Sérgio. É Dier Paulo Sérgio. O Dier Paulo Sérgio, que ele ia dizer que era Diego. Aí no meio de caminho ele fez. O meu nome é Dier Paulo Sérgio. É Paulo Sérgio. Ó, menino, mais na delegacia o nomezinho dele deve ter... O nome dele é Dier Paulo Sérgio. Conheci ele no Pinheiro. E tomou umas porradas boas. Como não fazem com você. Mas se for roubar pra lá, vai fazer assim. O recado dos moradores está dado. Tá todo mundo pendível? Ei, imagina. É todo mundo nervoso ali. Você é louco. Os caras em cima de um buraco que ninguém sabe o que é, como é, o tamanho. Aí os bandidos acham que o Pinheiro tá sem dono. É como morador, você tá achando que o Pinheiro tá sem dono, pilantra? Você tá achando que o Pinheiro tá completamente abandonado? Mas não tá não. Se for meter a bronca, o caminho é esse daqui, ó. É o que o Dier Paulo Sérgio levou. Pau na muleira. Pau na muleira. Ó, Dami, não dá de novo, por favor. Mais um... Só o comecinho aí, depois tu pode... Mas se quiser botar o Vitor também, é porque os moradores mandam um recadinho ali. Mandam um recadinho. Bora ver. Vai, Dino, por favor. O Pinheiro tá sem dono. Olha aqui. Olha pra cá, bonitão. Olha pra cá. Como é teu nome? Hein? Meu nome é de... É Paulo Sérgio. É Paulo Sérgio. A gente foi pega com o que, Paulo Sérgio? Foi pega com o que, tu, irmão? Diz aí. Diz aí, pô. Roubando com simulacro aqui, ó. Tá achando que o Pinheiro tá sem dono, né? Agora diga seus amigos aí os ladrões pra ir pra vir roubar aqui no Pinheiro pra levar o pior. Pode mandar vir. Manda vir. Pode vir, bandidagem. Vai, Dino, Paulo Sérgio. Vai! Vai pra tomar a pau da moleira, acaba, velho. Homem, cê conversa, rapaz. Teve sorte que a polícia chegou, repito. Teve sorte. Esses dias teve um mala por ali que fez o assalto, a mulher correu e ele conseguiu se safar. Mas esse daí não teve a mesma sorte, não. E olha só, imagens de câmeras de segurança amplamente divulgadas nas redes sociais mostram o flagrante de um assalto em uma motopeças lá no bairro do Barro Duro. Dois homens, eles chegam a pé. Vê só. Um é esse bala aí, ó, que vai chegando agora de camisa azul, viu? Por favor. É preta, né? É preta, é. E de óculos. Aquele outro rapaz de amarelo que entrou, não tem nada a ver. Por isso que a gente até socorra, rapaz. E o outro é esse daí, ó. Esse de azul. Tá vendo? Esses dois são pilantras, são ladrões. Tá? Eles são ladrões. Daqui a pouco vocês vão ter todos os detalhes da ação desses dois ladrões aqui no nosso plantão. Esse rapaz aí não tem nada a ver, viu? Isso aí é gente do bem. Por isso que a gente deslocou a imagem dele. Isso é cliente, normal, numa loja de peças, né? Ou uma motopeças, como a gente chama. Aqui, um é esse. Ele já saca a arma ali, dá pra ver, né? E o outro, com passa, vai chegando aí de camisa azul. Esse daí, ó. Fingindo estar falando ao celular. Já, já. Essa história é completa aqui no nosso plantão Alagoas. Presta atenção. Olha, um incêndio destruiu uma loja de informática lá no bairro do Poço. Os bombeiros foram ágeis para impedir que o fogo se elas trassem para uma borracharia ao lado da loja. E o Fábio Araújo acompanhou os detalhes dessa história para contar pra mim, para contar pra você. Agora, Fábio, na tela do plantão, a história é sua. Conta pra gente. Olha, final da noite, viemos até a Cid Escala, aqui, bairro do Poço. Existe uma borracharia muito conhecida, próximo à Praça Bonfim, numa rua abaixo, que a equipe do Corpo de Bombeiros recebeu a informação que o incêndio seria nesta borracharia. Mas, chegando no local, a constatação foi de que uma empresa que fica no primeiro andar desse pequeno prédio aqui, que presta serviço para monitores, assistência a computadores, essa empresa, sim, estaria em chamas. Vários equipamentos eletrônicos em chamas. O pessoal teve que, inclusive, arrombar a borracharia porque, devido a pneus, é um material altamente inflamável e a preocupação, devido à fumaça, que seria na borracharia. Mas, de fato, foi confirmado apenas na parte superior. Lamentavelmente, a gente viu aqui há pouquíssimos minutos o proprietário chegando, desesperado, de ver o seu empreendimento, a sua empresa, em chamas. O pessoal já conseguiu entrar aqui no interior dessa empresa, já debelando as chamas. são dois autobombo, pelo menos, o ABT-11, autobomba tanque aqui no local e o pessoal do ABS também, toda a equipe do Corpo de Bombeiros, apagando, lançando aqui a linha d'água. O pessoal da CEL também foi chamado aqui para o local para poder fazer os primeiros levantamentos aí. O que a gente nota é que o teto ali já ficou comprometido completamente, tendas de janela, quer dizer, a preocupação é que o fogo se alastrasse e passasse para a borracharia. Uma empresa de monitores, assistência técnica autorizada aqui e no-break, estabilizadores, acabou pegando fogo. Tudo indica, é precoce falar isso, mas o que pode, está sendo levantado aqui no local, que foi um curto-circuito. É triste ver uma cena dessa. Uma empresa que emprega, com certeza, pelo menos dois, três funcionários, pessoas que vivem desse negócio, agora vai ficando uma situação complicada. O prédio também fica comprometido aqui na CIDEScala, está aí a movimentação para poder fazer uma avaliação do prédio. A gente tentou conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, mas como sempre a correria é muito grande nesses casos, uma tensão minuciosa até pela segurança, não só da equipe que está aqui no local, como de muitos curiosos. Na verdade, conforme foi dito, o incêndio começou na parte superior, numa empresa de assistência técnica a computadores. A gente conversou com um proprietário bastante abalado, preferiu não gravar a entrevista, passando a mão na cabeça o tempo todo. Ele chegou a informar que tem cinco funcionários que dependem dessa empresa. Ele disse que perdeu absolutamente tudo, não dá para avaliar agora o prejuízo causado e que existiam baterias, vários equipamentos, que tudo isso foi perdido, inclusive o comprometimento da parte superior desse prédio aqui no bairro do Poço. E agora fica o trabalho de rescaldo final aqui por parte do Corpo de Bombeiros e depois uma avaliação já no dia seguinte a respeito da estrutura do prédio. O proprietário da borracharia que veio para o local às pressas também acabou arrombando as portas, facilitando a entrada rápida da equipe do Corpo de Bombeiros. Conseguiu abrir apenas uma porta, a outra emperrou, não teve outra alternativa a não ser arrombar as outras portas, tirar alguns pneus para até chegar à situação de que o fogo seria na parte superior. prejuízo, mas graças a Deus ninguém ferido. Lauro. Fábio, graças a Deus ninguém ferido, mas um prejuízo grande nem o proprietário soube ainda falar o tamanho desse prejuízo. E olha só, daqui a pouco a gente vai falar do preço dos combustíveis em Maceió. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, os maceióenses estão preferindo abastecer com o álcool por conta exatamente do preço da gasolina. eu sou um desses, vou logo avisando. Estou lá, está mais vantagem abastecer com o etanol, meu amigo, mete etanol, aí não quero nem saber. Isso, olha, se tiver, dizem aí os especialistas, parece que se tiver diferença acima de um real, de um real ou mais, a vantagem é abastecer no álcool. se tiver abaixo, parece que já a partir de 70 centavos já vale a pena. Menos do que isso, vai na gasolina mesmo, vai na gasolina mesmo. Eu sou assim, meu amigo, é que eu estou no carrinho velho, faz tempo que não, faz tempo que não veio gasosa, viu, magia, faz tempo. É luxo, é luxo. Olha, e o caso que eu vou contar agora, ele é simplesmente e foi dois adultos foram presos e um menor apreendido. Eles, suspeitos de estuprar uma idosa, uma mulher de 70, são esses aí, os dois adultos, uma mulher de 71 anos de idade, enquanto roubavam objetos da casa da mulher. Isso lá na cidade de Delmiro Gouveia, aqui no nosso sertãozão das Alagoas. A vítima foi socorrida por vizinhos que escutaram os gritos de socorro e em depoimento ela contou que teve a casa invadida e foi obrigada, obrigada a fazer sexo oral em todos esses vagabundos. E além disso, a mulher foi agredida, mais ainda, agredida fisicamente e teve a quantia de 300 reais e dois aparelhos de telefone celular roubados. Os vizinhos, ao ouvir o pedido de socorro, acionaram a polícia militar. E Devaldo Cordeiro de Lima, 37 anos, e Cleivon dos Santos, Elias, de 23, estão lá na delegacia regional de Delmiro Gouveia. Veja só o que essa bandida são dois bandidos e um bandido menor e um bandido adolescente. E sobre esse assunto, a gente conversa agora, agora, por telefone, com o delegado Rodrigo Cavalcante, ele é da regional de Delmiro Gouveia. Delegado Rodrigo Cavalcante, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, bem-vindo ao Plantão Alagoas, aqui da TV Ponta Verde. Um caso extremamente revoltante, hein, delegado? Esses bandidos invadem a casa, roubam os objetos, agridem fisicamente a senhora e ainda a forçam a fazer sexo oral em todos eles. Esses bandidos, graças a Deus, vocês já meteram esses bandidos na cadeia, viu, delegado? Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo ao nosso Plantão Alagoas. Bom dia, Laura, bom dia a todos do Plantão Alagoas. Pois é, foi um fato inusitado, um fato que socorreu de morte toda a sociedade do município de Delmiro Gouveia, não só de Delmiro Gouveia, mas como também todo o Alto Plantão Alagoano. É verdade. Esses elementos adentraram na residência de uma senhora de 71 anos de idade, além de parterem na mesma, além de roubarem os seus pertences, o seu dinheiro, uma quantia de todos, 300 reais, além de quebrarem toda a casa daquela anciã, a gente não se contentando com aquela atuação criminosa, ainda obrigaram a mesma a praticar sexo oral com os mesmos, claro. Eles despiram a idosa, eles colocaram o pênis para fora, né, e automaticamente, além de obrigarem a masturbar o mesmo, ainda obrigaram a mesma também a praticarem sexo oral com os mesmos. Então, de posse dessas informações, né, de imediato, né, foi acionada a polícia militar, foi acionada a polícia civil e identificamos, né, os autores dessa infração criminal. E, esse fato aconteceu às quatro horas da manhã da segunda-feira, quando foi, é, o voto aqui em uma hora, da madrugada. para ele já botar o microfone. Prepara, Narciso, por favor. como é, Lauro? Alô? Alô? senhor. Rapaz, esses bandidos, eles já são conhecidos aí da polícia em Delmiro Gouveia? Qual o histórico criminal desses bandidos, hein? Veja só, Lauro, eles já são reincidentes em condutas criminosas, né, agora a sociedade com medo de denunciar esses elementos, né, é, desaterrorizar principalmente a localidade denominada como Vila 25, mas, né, com todas essas informações, nós conseguimos, é, inteligentes, muitas outras prenderam, nós conseguimos capturá-los e conseguimos tirá-los do convívio social. Prendemos de, de logo a princípio, os dois maiores que negam perentoramente a conduta criminosa, o menor, né, posteriormente foi pego também, no alto de apreensão em flagrante, né, ele na delegacia negou, né, confessou que participou e negou a, a participação dos dois maiores e agora, é, Lauro, é, uma informação agora exata que no Ministério Público quando foi conduzido ele resolveu falar toda a verdade e realmente confirmou que estupraram, que roubaram, que bateram e praticaram todas essas condutas em favor da, da, da vítima, né, de 72 anos de idade. Delgado Rodrigo, deixa eu lhe perguntar um negócio, como é que o senhor está enquadrando esses bandidos aí, em quantos crimes o senhor está metendo é o enquadramento nesses bandidos aí, hein? Claro, é o estupro, né, o roubo qualificado e o que eu puder fazer para enquadrar esses elementos que tiveram de mais crime que eu puder enquadrar animais eu vou enquadrar, entendeu? O senhor lhe perguntou, só pelo crime de estupro eles já já tomam uma boa cacetada, né, delegado? Já não estou porque o estupro é considerado crime hediondo. É, um crime hediondo, né, é um crime que nem os próprios presos, os próprios convidados aceitam. É verdade. Na verdade, nem, nem é, é um crime que nem os próprios presos eles aceitam, né, o estupro, aquele que bate com o pai e na mãe, né, são crimes que são repudiados até pelos, pelos próprios colegas de cela, eles vão ficar recolhidos, né, então será tipificado, essa enquete será concluído o mais rápido possível, já temos a visão de corpo de alíquo da vítima, das lesões que a minha sofreu, ela foi espancada barbaramente, Laura. Meu Deus! Pois é, e era uma questão até de honra para a polícia, né, é verdade, nós que somos, além de policiais, pais, né, mães, de família, pessoas da sociedade, e a feita, né, é um vagabundo, além de roubar a senhora, ainda vai estuprar, né, agora uma senhora, se você ver, é uma senhora aparentemente doente, né, assim, bem magrinha, né, é muita, assim, não é linguagem popular, é muita parasexual, né, tem um elemento dessa natureza, não é praticar, né, é um ato dessa natureza contra aquela cidadã. Muita selvageria, viu? Muita selvageria, embora, mas, todos os clientes presos, presos, em flagrante delito, o menor apreendido, o menor, a princípio, teria dito que tinha praticado com outras pessoas, mas agora, confidenciou junto ao Ministério Público na audiência, e realmente foi o que, juntamente com outro elemento que participou, que são esses que estão presos, e o inquérito está amarrado, né, eles vão ser denunciados, consequentemente, vão ser, vão ser indiciados, consequentemente, vão ser denunciados pelo Ministério Público, e tenho certeza que vão passar um bom tempo fora do convívio social, porque os elementos dessa natureza têm que estar encarcerados e bem longe da sociedade. que são pessoas de uma péssima índole, né, e são pessoas nocivas da sociedade. É verdade. Doutor Rodrigo, eu sei que psicológica, essa mulher está extremamente abalada, mas fisicamente, como é que ela está, hein, delegado? Está muito machucada? Eles agrediram o braço, eles agrediram o braço, deram umas pauladas no braço dela, né, pesado um corrente, né, lesionaram o braço, o braço direito, o braço esquerdo, lesionaram com a faca a cabeça dela, assim, não com o lado colocando a faca, mas com o outro lado, né, puxaram os cabelos dela, obrigaram ela a praticar sexo oral, entregaram os óculos sexuais no rosto dela, em todo o corpo, deixaram ela nua, pegaram os seios, enfim, praticaram tudo que podia se fazer com uma pessoa indefesa, inocente, principalmente com uma pessoa que não tinha a menor potencialidade, o menor grau de se defender. O que ela pode fazer foi dar um grito quando os vizinhos perceberam aquela conduta, eles se afaviram, acionaram a polícia e, graças a Deus, nós identificamos, nós passamos mais de 10 horas para aprender esses elementos, nós entendemos e está aí, está longe do convívio social, estão presos e agora, nesse momento, a discussão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Parabéns por essa agilidade, parabéns por botar esses canalhas atrás das grades, sociedade extremamente agradecida, parabéns pelo trabalho de vocês aí, delegado. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, um bom serviço para vocês, para toda a equipe aí, tá? Ok, agradeço também a gente, fique todos com Deus e estamos à discussão, ok, meu amigo? Bacana, bacana, um grande abraço aí para todos vocês. Portanto, vejam que caso mais estarecedor. Esses bandidos maiores de idade, juntos com um outro menor de idade, que para mim não, não serve, aqui ele não entra, por quê? Porque tem um tal estatuto da criança e do adolescente que diz que quando um menor de idade comete um crime, na verdade, ele não comete o crime, olha que incongruência. Vocês estão vendo esses dois homens aqui, eles invadiram uma casa, destruíram objetos dentro da casa da mulher, agrediram fisicamente essa mulher, uma senhora de 71 anos e a estupraram violentamente. Com eles, teve um menor de idade, esses aí cometeram crimes. Um menor, olha só o que é esse estatuto, um menor de idade, por isso que ele não pode entrar aqui, que é é um jovenzinho em conflito com a lei. Esses são bandidos, ele é adolescente em conflito com a lei. Aí o menor cometeu um ato infracional análogo à invasão de domicílio, um ato infracional análogo ao furto, ato infracional análogo à agressão, ato infracional análogo à estupro. O Brasil esculhambado esse nosso. O Brasil, por isso que eu sou extremamente crítico ao estatuto da criança e do adolescente, que para mim é uma lei inócua, que não vale absolutamente nada, nem protege adolescente em conflito com a lei, adolescente nem protege, pelo contrário, só provoca mais estrago na sociedade. Eu quero a sua participação, vai logo comentando com a gente aí no nosso Facebook, tv.verd.spt, eu já quero você participando a respeito. Dois adultos e um adolescente, o mesmo crime, tratamentos extremamente diferenciados, porque o menor, o adolescente, é extremamente protegido pela capa do estatuto da criança e do adolescente. E eu gosto sempre de dizer isso, quando esse estatuto foi criado, o menor batia a carteira, cheirava cola pelas ruas, hoje eles são chefes de organização criminosa, eles chefiam hoje quadrilhas, eles roubam, eles atiram, matam, estupram, no entanto, para a justiça, para este estatuto, eles nada mais fazem do que ter cometido um ato infracional semelhante a o crime estabelecido na nossa, no nosso código. Aí, eu digo aos senhores, é certo isso? Quer dizer que o menor, adolescente, ele pode tudo? E pasmem, este menor, esse adolescente, que fez tudo isso aqui, junto com esses outros dois canalhas, com esses outros dois bandidos, quando ele completar 18 anos, zera tudo na ficha criminal dele, é como se ele tivesse acabado de nascer e nunca ter cometido crime nenhum, ele pode matar, pode roubar, pode estuprar, fazer o que ele quiser, que quando ele completar 18 anos, para a justiça, ele é uma pessoa idônea, dona de um CPF extremamente limpo, essa é a nossa lei, essa é a nossa lei, o que é que o senhor acha? O senhor que está em casa, o senhor que tem filho, que se lasca todo, de manhã, sai de casa quatro da manhã, chega de meia-noite em casa, pega 10, 4, 15 conduções e voltar para o trabalho, para dar ao seu filho uma educação e com que ele seja uma pessoa digna. da esses outros bandidos, adolescentes, que se aproveitam da sua fase teen, neige, né, para fazer o cometimento desses crimes que são chamados de atos infracionais. TV Ponta Verde SPT, eu quero você comentando, compartilhando com seus amigos essa página e já já eu vou conversar com você aí, já já eu quero saber o que é que você está achando. Isso aqui aconteceu lá em Delmiro Gouveia, já aconteceu em outros lugares. Dois adultos e um adolescente cometeram uma verdadeira barbaridade com uma mulher de 71 anos de idade que não tem defesa para absolutamente nada, para absolutamente nada. Quero a sua opinião e daqui a pouco eu vou conversar com você. Agora vamos dar uma refrescada, vamos mudar de assunto. Vem cá, enquanto você vai comentando aí, eu vou conversar com esse camarada aqui, meu querido amigo Anderson, tudo de hoje, meu irmão, boa tarde, bem-vindo ao nosso plantão mais uma vez. Vamos agora dar uma quebrada no peso, vamos falar de coisa leve, vamos sossegar, vamos falar, olha que bonito isso aqui. em Oxford, Lauro, era R$ 59,99, mas hoje na Nascista no Shopping Pátio, já corta a feira no Shopping Pátio, Lauro, vai pagar R$ 19,99, Lauro. R$ 19,99? R$ 19,99 em Oxford, curtindo a linda, trabalhada, linda, fina, R$ 19,99. Várias cores, Várias cores, aproveita, minha querida. Só no Shopping Pátio, meu querido. R$ 19,99, R$ 19,99, esse é o preço. Lauro, faqueiro, 25 pesta, com esse lindo escorredor grátis. Lauro, de R$ 59,90, hoje vai pagar apenas R$ 29,99, Lauro. Só R$ 29,99, tem preto, tem vermelho, tem assinó, R$ 29,99, Lauro. R$ 17,99, jogo de cama, R$ 17,99. Gente, jogo de cama, campeão de vendas, três peças, baratinho, Lauro, R$ 17,99, viu? Várias campas, é só vocês conhecem. Olha aqui, o maior campeão brasileiro aqui, o Palmeiras aqui, toalha de time, oficial, de R$ 39,99, hoje, na nascida do Shopping Pátio, R$ 19,99, tem vários times aqui. A proporada é do Flamengo, viu? Aqui, já achei já. A do Flamengo, tem aqui do Esporte, tem aqui do Corinthians, a do Corinthians também, gente, 19, a do que você quer para baixo, R$ 19,99, do São Paulo. Gente, lá no Shopping Pátio, lá na parte alta da cidade, até as 22 horas, lá na Círculo do Shopping, viu, gente? Promoção, só vale para lá, corre para lá, e tudo agora, até 12 vezes. Maravilha. Passa a linha pequenininha que cabe no seu bolso, corre agora. sempre cheio. Preço mais barato, ninguém faz. Valeu, Maravilha. Valeu, cara, um abraço. Olha, a Polícia Civil e Ministério Público de Alagoas realizaram uma operação na manhã de hoje para combater a venda irregular de botijões de gás de cozinha. Diversos estabelecimentos comerciais da capital foram inspecionados e o Watson Corrêa traz essa história para a gente agora na tela do plantão. Watson, a história é sua, pode contar. Os álbuns foram mercadinhos de vários bairros de Maceió. O primeiro a ser visitado foi este, que funciona no Barro Duro. A proprietária ficou surpresa com a operação Gás Legal. Ao lado do mercadinho, ela comercializava o gás de cozinha de forma clandestina. A fachada do estabelecimento denunciava a prática criminosa. É só uma dúvida. Há quanto tempo a história comercializava gás? A operação contou com o apoio de vários policiais civis e integrantes do Ministério Público Estadual. Um caminhão foi acionado para recolher o gás comercializado de forma irregular. Neste mercadinho também no Barro Duro, a proprietária foi notificada, apesar que nada irregular foi encontrado. Embora esteja aqui na nossa relação de supermercados que estão sendo visitados, realmente investigados, não foi encontrado aqui nenhum ilícito quanto a isso. Embora eles não ser notificados para apresentar aqui justificativas ao delegado sobre o funcionamento deles aqui. A polícia realizou duas tentativas de abordagem neste mercadinho, mas o estabelecimento não abriu as portas. Os policiais acreditam que a informação vazou. O material apreendido e alguns donos de mercadinhos foram trazidos para o complexo de delegacias especializadas, o COD. Eles foram ouvidos e responsabilizados pela venda clandestina de gás de cozinha. A todo momento, o material apreendido chegava à delegacia. Esse tipo de produto armazenado de forma errada pode provocar explosão. O delegado Antônio Edson ouviu quatro pessoas que vão responder criminalmente. Elas foram convidadas a comparecer na delegacia porque foi encontrada uma botinha de gás em seus estabelecimentos comerciais para explicar a origem desses botijões de gás, já que eles não têm a licença da ANP. Responder por algum crime? Exato, responder por um crime que estoque de combustíveis irregulares. Muito bem, e o repórter Evandro Amorim está ao vivo lá no comando do Corpo de Bombeiros no bairro do Trapiche para explicar para a gente como a população pode se precaver de acidentes com o botijão de gás. Não é isso mesmo, Evandro? Boa tarde, querido. Pode chegar com a informação. Exatamente, Lauro. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, uma grande operação, né? E como a população pode se precaver, já que a polícia está fazendo a parte dela, a população também tem que colaborar. O capitão Salvador, Lauro, vai explicar para a gente o risco, o perigo de se comprar um gás de cozinha que foi mal envasado, que está mal acondicionado, então, pode estar enferrujado, pode estar com problema na válvula, enfim, uma série de fatores, né? Boa tarde, capitão. Quais os riscos para a população comprar um gás de cozinha de um estabelecimento que não é credenciado? Boa tarde. Então, boa tarde. O risco de se adquirir o botijão de cozinha, de gás de cozinha em locais clandestinos, é de se comprar um botijão sem o lacre de segurança, botijões sem o laudo hidrostático, botijões com avarias, pontos de ferrugens, amassados, que possam causar um vazamento de gás durante o uso nas residências. A gente estava falando justamente assim, mas espera aí, está lá o botijão, aí a pessoa tem uma mercearia e ele está ganhando o dinheirinho dele e está vendendo o botijão na mercearia. Pode? Não pode, inclusive é muito perigoso porque a mercearia, o mercadinho é um local fechado, é um local, um ambiente confinado e caso haja o vazamento do gás, ele pode, mediante uma fonte de calor, explodir o ambiente. Está colocando todo mundo em risco, né? Com certeza, tanto os funcionários como os clientes do estabelecimento. Então, a gente orienta que esses botijões fiquem em locais aprovados pelo corpo de bombeiros, em locais abertos, bem arejados. Quando a gente entra no local de venda de gás, o gás tem que estar acima do solo, ele está afastado a uma distância da parede, tem toda uma regra a ser seguida, não é? Isso, é uma série de exigências previstas por norma de segurança contra o cenário e pânico, desde o local, da base de armazenamento, como a instalação de extintores, iluminados, sinalização, a saída de emergência, as distâncias para locais de reunião de público e as distâncias para os limites da propriedade. Mas a pessoa em casa está lá, a dona de casa, o trabalhador, ele está lá, mas, peraí, aqui vende, né? O meu vizinho aqui vende, eu nunca tive problema. Como saber se aquele botijão de gás oferece risco? Porque um vazamento de gás dentro de casa vai tudo pelos ares, não é? Então, a gente orienta que esses clientes, ao chegar no depósito de gás, no estabelecimento, solicite ao proprietário, o Alvarado, o Corpo de Bombeiros, o AVCB, porque esse documento emitido pelo Corpo de Bombeiros certifica de que a edificação está 100% de acordo com as normas de segurança. São muitos estabelecimentos em Maceió, em Alagoas? Isso, são muitos estabelecimentos. A gente, diariamente, chega a denúncia, via 8-1, aqui para a superintendência de atividades técnicas e a gente, na medida do possível, fiscaliza esses locais e apreende, dependendo da situação, o botijão desse estabelecimento. Esses locais clandestinos, de venda clandestina, quem é que mais se aproveita para abrir um estabelecimento que vende gás de forma irregular? Geralmente, são os locais de difícil acesso, locais que o Corpo de Bombeiros não conseguem chegar para fazer essa fiscalização, mas, se alguém descobrir um local clandestino, é só ligar via 181, diz que denúncia e passar a informação local que a equipe do Corpo de Bombeiros vai até o local apurar a denúncia. Deixando bem claro que ninguém quer tirar o emprego de ninguém, o ganha-pão de ninguém, mas se não forem cumpridas as regras, o que diz a legislação, alguém trabalhou, alguém pensou e disse, olha, no local arejado é seguro, distante da parede, dá segurança para todo mundo, porque sim, o local pode ir pelos ares, pode explodir com o vazamento do gás com uma simples fagulha, não é? Com certeza, o gás ali confinado em determinado local, se tiver um agente ígneo, ele pode explodir o ambiente, e sem contar que o gás é mais pesado, a densidade dele é maior do que o ar e ele se concentra nas partes mais baixas, então locais com ralos, galerias, o gás pode infiltrar e ficar ali confinado por um certo período de tempo que com a fonte de calor iniciar uma explosão. É um perigo, então fica aí a recomendação para a dona de casa, para o trabalhador, comprar o gás de cozinha sempre de um local com a certificação, um local autorizado, não é mesmo, Lauro? Voltamos ao estúdio. Perfeito, Evandro, ó, segue direitinho as regras, é aquela velha frase, né, faz o certo que nunca vai dar errado, não adianta, faz o certo que nunca vai dar errado, de forma alguma. Valeu, Evandro, obrigado pelas informações, olha, venha para cá porque eu tenho agora uma notícia muito boa para você, olha a dica, gente, por todo o Brasil é diversão, hein, o país está festejando em todos os ritmos e no Açaí Atacadiça você aproveita todo esse clima de festa com carnaval de ofertas, tem carnes, tem frios, tem salgadinhos, tem também bebidas, doces, tem frutas, legumes, tem verduras, enfim, a maior variedade de produtos das melhores marcas pelos menores preços, tudo para fazer aquela folia com lanche e churrasco na sua casa ou para completar o estoque do seu negócio e no Açaí você ainda conta com a facilidade de poder pagar com diversos cartões faz o seguinte vá até o Açaí mais próximo e aproveite o carnaval de ofertas é economia para pular de alegria afinal comprar no Açaí é sempre o seu melhor negócio uma loja que vende peças para motos foi assaltada em plena luz do dia numa movimentada avenida do Barro Duro minha gente aqui na parte alta de Maceió e a Júlia Oliveira traz essa história para a gente ó, rapaz um cliente vai chegando tem outro rapaz aqui e esse aqui é ladrão esse é ladrão lá atrás vai chegar o outro Julinha na tela do plantão a história é sua conta para a gente o circuito interno da loja mostra o momento exato em que os dois homens chegam ao local armados eles abordam o empresário a sensação é de medo né que a gente trabalha muito exposto entra muita gente aqui na loja da gente e a gente fica com bastante medo porque a gente não sabe com quem lidar o pessoal que chegou não tinha cara de bandido nem nada só chegou meteram a arma na gente e conseguiu levar os cordões de ouro da gente estavam armados estavam armados com revolta calibre 38 a loja de motos existe há 12 anos e fica em um ponto movimentado do barro duro o assalto ocorreu por volta das 4 horas da tarde esta é a segunda vez que o estabelecimento é roubado apenas o celular foi recuperado ainda assustados eles esperam providências e reclamam da falta de segurança a sensação de segurança é demais a gente vem trabalhar assustado vem trabalhar porque tem que trabalhar mas a violência que está nos dias de hoje está demais a gente trabalha com o maior medo que tem no mundo plena luz do dia os caras não se intimidam com absolutamente nada com ninguém e vem na maior caradura pelo cantinho um vem na frente já puxa o berrão já puxa o ferro o revólver vai entrar o outro vem na maior calma na maior tranquilidade ó Lauro mas eles estão usando capacete capuz estão com camisa tá vendo aí tá vendo aí como eles vem assim ó na maior cara limpa esses são os ladrões esse é um esse é o outro você conhece vamos ajudar a polícia a aprender sabe por quê? o Dani agora me passou uma ideia aqui na minha mente será que não é aquela dupla que está metendo bronca no bio da moto vermelha porque um é mais fortinho e o outro é um não é? e o outro é magrinho o que está com com ó exatamente pois é um mais fortinho que está pilotando a moto naquele roubo que usa um colete como se fosse um mototáxi mas não é e o outro já é o mais magrinho ó rapaz são esses dois me dá de novo aí Dani por favor o vídeo pra gente ver esse aí já com o revolver na mão o segundo o comparsa dele vem sem absolutamente nada escondendo pra esconder o rosto ele vem na cara dura né era isso que eu estava me lembrando aqui parece um cantor aí de negócio de samba lá do aquele bicho carioca não vou dizer o nome do cara pra não escondermar a vida do rapaz mas parece com ele aquele cantor de samba lá no Rio de Janeiro ó esse é o primeiro vem com o revolver presta atenção e o outro vem na sequência e também já entra na loja entra na motopeças e eles fazem um roubo dois ladrões dois ladrões se você souber quem são esses caras eles devem estar metendo bronca na cidade inteira diz que denúncia é 181 segurança.al.gov.br pode denunciar meu amigo minha amiga porque nunca a polícia vai divulgar a sua identidade é sigilo total e absoluto vocês olham eu conheço esses caras eu conheço esses caras eles moram em lugar assim assim assado daí a polícia vai investigar se realmente se tratar desses dois ladrões que é que vai acontecer vai meter esse mala na cadeia viu vai meter bronca botado na cadeia e ó vocês acham que é só isso daqui a pouco a gente mostra um outro circuito de segurança onde um mala tenta furtar um caminhão ele tenta tirar bateria do caminhão lá no bairro do poço já já hein eu venho com essa história pra você porque agora vou falar de carnaval não é um carnaval qualquer vou falar do carnaval em natal gente fevereiro tá aí a ansiedade pra carnaval já tá batendo né então ó já vai se preparando porque esse ano a dica do Lauro é carnaval de natal no Rio Grande Norte viu está mais do que especial são sete dias de festas com shows nacionais e locais vários bloquinhos de rua escolas de samba e tribos de índio você não vai querer perder na verdade a folia já começa inclusive na quinta-feira dia 28 com a abertura do carnaval no tradicional baile de máscaras e um show incrível de Carlinhos Brown ó não para por aí não nos cinco blocos da cidade ainda tem shows de monobloco titãs para lamas do sucesso Margarete Menezes Sidney Magal Alexandre Pires Ricardo Chaves Roberto Açaí muito mais são bolos distintos com vários shows minha gente então prepara logo as fantasias e viva este carnaval em natal viu você pode conferir a programação completa no site carnavalenatal carnavalenatal.com.br realização prefeitura do natal ano passado eu estava lá ano passado eu estava no show de Carlinhos Brown vou te contar um negócio foi maravilhoso muito bom muito bom ó vamos ver agora mais um flagrante onde um assaltante tenta furtar baterias de um caminhão isso ao lado de uma empresa de comunicação visual lá no bairro do Poço minha gente em determinado vai vendo aí ele chega ele agacha vai lá tenta puxar retira um algo que protege ali e tenta levar a bateria vai até a traseira do caminhão inspecionar se não tem ninguém ele vai lá aí chega um homem percebe que que está sendo vítima do ladrão e vai mete o pé atrás do bandido ele fugiu nesse carro aí ó homem homem não faz isso melhor não ó lá ó o cara o cara tá lá ele se abaixa tem força vai tirando vai tentando tirar aí vai chegar ali uma pessoa é o proprietário do caminhão ele percebeu rapaz o mala tá me tentando me roubar aí já chega lá e enquadra o bandido seu fela da gaita saia daí rapaz saia daí se não é você vai receber areia na cara seu peste aí saiu correndo um vendedor cabelo olha o picolé tem de coco tem de eita ladrão pega largou a caixinha para lá e saiu correndo atrás do cara também pega ladrão pega ladrão mas o cara saiu daquele carro lá é um celta cor preta viu um celta cor preta inclusive segundo o empresário e outros empresários da região esses ocupantes aí desse carro estão agindo faz tempo já naquela região do poço chamar a atenção aqui dos nossos amigos da polícia faz tempo que esses malas vem agindo nesse celta cor preta rapaz o cara o proprietário chega o proprietário o fela da gaita o que você está fazendo aí pera que é o rolo pega aí os cabas saem também lá dentro o vendedor aí fugiram nesse carro o vendedor do picolé bora lá bora lá vamos vender o picolé eita não vamos pegar o ladrão aí ele fugiu nesse carro não dá para identificar a placa mas vocês vão vendo é um celta cor preta eles estão há tempos metendo bronca nessa região aí metendo bronca nessa área Inezinho bora ver o que é que os rapaz graças a Deus graças a Deus inclusive o proprietário teve sorte de o bandido não estar armado né graças a Deus mas correu um risco do nada nesse camarada é bicho é valente o bandido meteu sempre nas canelas já já eu vou conversar menino a carreira foi bonita que nem aí agora que os corajosos saíram ali dentro da loja quando viram que eita pronto se o dono vai a gente vai também os cabras meteram sempre nas canelas esse carro aí está há tempos com esses bandidos na região do poço ali cometendo furtos metendo bronca lá na região na região ó vai deixando seus comentários aí na nossa fanpage já já vou até aí conversar com você presta bem atenção no que eu vou dizer agora um ônibus interestadual e pelo menos três caminhões foram alvos de assaltantes na noite dessa terça-feira em um trecho da BR-101 bem ali nas proximidades do município de Joaquim Gomes segundo relatos das testemunhas a polícia civil oito homens armados interceptaram o coletivo e levaram objetos pessoais dinheiro roupa de tudo que é passageiro inclusive do motorista o ônibus já sabe de onde do interior de São Paulo e seguia para o estado de Pernambuco quando foi abordado pelos criminosos aqui na nossa querida Alagoas os passageiros fizeram ali um boletim de ocorrência na delegacia de Novo Lino além do ônibus interestadual teve caminhoneiro sendo assaltado o cara sai de São Paulo para ir para Pernambuco quando vai passando em Alagoas o cara é assaltado eu vou te contar um negócio aí como é que fica a imagem do nosso estado né misericórdia olha e nós recebemos vídeos através do nosso plantão Zato que mostram o momento em que estudantes indignados conversam sobre essa onda de assaltos na região bora ver na tela do plantão ninguém está sabendo o que está acontecendo não para isso a gente precisa se mobilizar a nossa mobilização precisa sair do ônibus precisa sair daqui então se eu não fizer a minha parte se vocês não fizer a parte eles não vão saber a gente já ligou para a polícia civil estão chegando antes a gente fez o aviso levou para a companhia até agora não foi nada resolvido pelo contrário se eles tivessem nos seguindo hoje nada disso teria acontecido aí o que acontece a gente já pediu reforço o ano hoje a gente vai falar com o prefeito amanhã para que isso seja assim também lá no estado para falar com o governador então a gente pede que cada município faça a mesma coisa porque a gente percebe que os bandidos estão com muita raiva hoje já foi mais bandido e já foi outro método então a gente tem que se prevenir porque se ele pega eles não vão apenas pegar celular não e outra a gente como estudante a gente como estudante estamos em risco mas mais ainda estão os motoristas e eles entendem que o motorista que colocou por cima da outra vez é o motorista que não está parando então o que acontece vamos todos se mobilizar vamos tentar reportagem na imprensa e vamos levar os conhecimentos do governador cada município fala com o prefeito e vamos fazer isso certo? certo então isso era ele eu ia falar portanto aqui os estudantes completamente indignados os estudantes eles fazem a rota o tempo inteiro e estão indignados com esses assaltos recebemos através do nosso 9430 0889 é o número do nosso plantão zap inclusive isso mesmo nós falamos também de outro caso de ônibus que foi alvo de bandidos dessa vez lá em Messias já voltavam eles eram estudantes de faculdades voltavam para casa já cansados e aí foram alvo de bandidos inclusive o motorista do ônibus vítima desse assalto aí também comentou como é que o caso aconteceu e o sufoco que passou não é por menos durante o ataque bora ver no plantão conta pra gente como foi esse assalto mas por lá na minha frente ali os oito elementos armados com a lanterna na frente e com a menos espera tive que parar então ainda virava tive que parar a parede roubar os passageiros aí levar os meus pertences também infelizmente é o que nós estamos passando no dia a dia aqui nessa BR-101 nesse brejo de Maceió até Palmares é o que nós estamos passando aqui a realidade no dia a dia não só eu como os colegas motoristas os colegas estudantes e infelizmente nós pedimos uma proteção maior ao nosso governante ao nosso presidente que assumiu aí nosso governador com certeza eu tenho certeza que o nosso governador e o nosso presidente vai nos atender aqui não só a mim mas com a população aqui careta de estrada aqui obrigado valeu obrigado amor terrível você ter que pegar a estrada à noite daí você acaba passando por essa situação bandidos estão assaltando nós já falamos ali também na região assalto a ondas na região ali de São Miguel dos Campos né então é recorrente nas estradas e isso ali no litoral norte muita gente reclamando disso também Pasca Marajib São Esquitude aquela região toda a galera reclamando ou seja tem sido recorrente a ação de bandidos nas estradas lá no litoral norte vans estão sendo atacadas né o pessoal do Ivan está sendo atacado aí olha já já vocês vão atenção moradores do Pinheiro nós mostramos agora há pouco que alguns moradores pegaram um bandido que estava fazendo roubo aí na região e a partir de hoje a polícia monta um box móvel para o registro de ocorrências para você registrar boletim de ocorrência tá certo daqui a pouco eu vou mostrar essa história para você na tela do plantão que agora presta bem atenção olha mamãe papai vou falar da folia do bebê na farmácia permanente afinal eles também merecem né um super carnaval com saúde e proteção vamos lá prestar atenção nas promoções se ligue aí toalha johnson 48 unidades leve 4 pague 3 33,90 fralda pampers pentes ou comfort mega leve 4 pague 3 140,94 inalador inalar ou inalafante ns 138 reais fralda turma da mônica roupinha 33,90 leve a segunda por 20,39 é a folia do bebê na farmácia permanente que bacana são ótimos preços folia do bebê farmácia permanente sempre perto de você galera que será a magia que os nossos amigos estão comentando no nosso facebook tv.verde SPT aproveita e já compartilha viu a nossa página vamos até lá vamos dar uma olhadinha o Oscar Dionísio aqui Lauro manda um abraço pra mim valeu Oscar um abraço pra você meu irmão Henrique Machado dando boa tarde o Ricardinho Leandro que está sempre com a gente polícia só quando tem jogo cadê os policiais que se formaram pergunta ele a Silvana Tavares também dando boa tarde Gilson Salves reclamando aí do presidente Robson Lima Lauro teria amanhã como fazer um material uma matéria do nosso bloco bloco lideranças na folia vamos sair sábado na Pajussara às nove horas a concentração será em frente ao hotel ou enceada faz o seguinte liga pra nossa produção o pessoal da produção está anotando toda essa programação 4009-5576 pode ligar converse com os meninos da produção que eles vão agendar pra gente fazer essa divulgação se você tem bloco que vai sair agora nas prévias sexta e sábado domingo tem também o banho de mar fantasia magia tem um bloco vulcão tem um bloco vulcão se você tem o seu bloco se você quer divulgar aproveita e liga 4009-5576 já já a gente volta pra nossa fanpage você pode vir aqui no estúdio o pessoal do Tudo de Bom está fazendo uma programação bacana pro carnaval gravando com todos os blocos então aproveite 4009-5576 olha Laura eu estou com as camisas aqui pra sortear 4009-5576 pode ligar a gente sorteia aqui e faz a divulgação do seu bloco que a gente quer isso é alegria é animação é carnaval nas alagoas né magia e não precisa ser só na na capital na grande nacional aqui em Santana do Ipanema tem aqui um bloco Laura um cancão na palma pode mandar pra gente aqui que eu divulgo com a maior alegria deste mundo olha a polícia militar montou uma base imóvel no Pinheiro pra facilitar a abertura de boletins de ocorrência para os moradores do bairro e a Júlia Oliveira vai trazer as informações pra gente agora Julinha na tela do plantão a história é sua pode contar dona Kilman comprou um apartamento no Pinheiro onde mora 10 anos o imóvel fica na área laranja para dar entrada no seguro do financiamento habitacional ela precisa de um BO na manhã de hoje ela procurou atendimento na base imóvel da polícia militar montada exclusivamente para atender os moradores do bairro por uma questão já de prevenção que eu já estou dando entrada no seguro eu já vim fazer o BO a base fica no posto convém na avenida Francisco Amorileão em frente ao shopping Farol o atendimento funciona de segunda a sexta das nove da manhã às três da tarde o objetivo é agilizar a confecção do documento já estamos passando por várias dificuldades então é uma forma de amenizar todo esse transtorno e aqui vão ser confeccionados todos os tipos de BO principalmente para quem precisa dar acesso aos seguros só as pessoas afetadas em relação ao pinheiro então aqui vai ser confeccionado todos os tipos de BO a questão do seguro os abandonos da casa que as casas vão ficar vazias então toda essa estrutura do pinheiro em relação aos moradores do pinheiro podem fazer aqui o projeto começou esta semana e deve permanecer até que o problema no bairro do pinheiro seja solucionado a população agradece de antemão gostaria até de agradecer né ao pessoal da polícia civil militar não sei a base a quem pertence porque está facilitando é é cômodo para mim como eu moro aqui pertinho vindo a base perto da minha casa e agiliza o processo e agiliza o processo sem falar é claro que para os próprios moradores a presença da polícia já é uma condição a mais de segurança aquele sentimento de segurança não é verdade? ora vem pra cá vamos falar de flia dos preços baixos meu amigo Casa Teles Magazine com 5 lojas 3 em Maceió tem uma no comércio tem uma na feria no tabuleiro tem uma no clima bom tem uma lá em Porto Calvo e tem outra lá em Matriz do Camaragibe Lauro eu pago pra receber as minhas compras em casa você não paga nada o frete é por conta da Casa Teles mas Lauro e a montagem eu vou ter que chamar alguém pra montar meus você não vai ter que chamar ninguém a Casa Teles já manda uma pessoa montagem grátis o frete é grátis Lauro mas em quanto tempo eu vou receber em até 48 horas olha que legal Casa Teles Magazine dá só uma olhada nas promoções Nesse carnaval a folha de preços está na Casa Teles Magazine cozinha smart compacta 5 portas e 2 gavetas só 10x de R$ 79,90 sem juros mesa revena com tampo de vidro e 6 cadeiras de R$ 1.399 por R$ 999 roubeiro 100% MDF 59 gavetas de R$ 1.390 por 12x de R$ 99,90 eu disse 12x de R$ 99,90 home cross com LED e rodízio 10x de R$ 89,90 móveis com menor preço garantido entrega e montagem grátis só na Casa Teles Magazine centro feirinha do tabuleiro clima bom matriz de Camaragibe em Porto Calvo meu amigo cada promoção essa é a folia de preços na Casa Teles Magazine aproveita feirinha do tabuleiro clima bom no centro de Maceió tem lá em Porto Calvo tem em é Maria Laurinha Porto Calvo agora travou folia de preços folia de preços vamos embora vamos embora a ver Maria matriz Camaragibe chegou Laurinha você não vai pagar você não vai pagar nada pela montagem você não vai pagar nada pelo frete você recebe até 48 horas Casa Teles Magazine é por isso que a Casa Teles é a maior rede é a rede que mais cresce no mercado venha pra cá olha só agora essa história misericórdia a polícia recebeu informações de que o menor de idade estaria armado em uma residência lá na parte alta de Maceió e ao chegar ao local o que é que ela encontra vê só olha só pra isso aqui vê o que que a polícia encontra lá no local drogas e só essa besteirinha é só essa besteirinha olha inclusive tudo escondido sabe onde a magia no quintal no quintal da casa do homem o Fábio Araújo vai contar essa história pra gente agora Fábio na terra do plantão a história é sua pode contar um rapaz de apenas 21 anos ele é o Bruno do Santo Silva com ele a polícia militar encontrou uma doze mas daqui a pouquinho vocês vão entender como é que chegaram até esse rapaz porque antes o menor caiu com drogas isso aconteceu na região do Moacir Andrade ali no Benedito Bentes e eu vou conversar aqui com o 01 da Força Tática do 5º Batalhão levantamento do batalhão levantamento dos senhores que conseguiram nessa abordagem inicial chegar na droga da droga evoluiu para a espingarda calibre 12 isso mesmo ou das 15 horas recebemos informação do serviço de inteligência do 5º Batalhão junto com a inteligência do Estado Maior que o indivíduo um menor de idade que ainda pode citar o nome dele aqui ele estava de posse de uma arma de fogo uma espingarda calibre 12 porém fomos até a localidade conseguimos abordá-lo na porta de casa porém ao fazer uma busca na residência encontramos o material entorpecente e perguntamos o mesmo sobre a denúncia da arma de fogo o mesmo nos informou que tinha levado a arma para a casa desse indivíduo de maior de idade chegando lá fizemos uma busca na residência e no quintal da casa encontramos a espingarda calibre 12 bom o menor veio também para a delegacia já foi ouvido isso o menor já veio já foi ouvido e já saiu umas duas horas antes da gente isso é fato né a polícia traz conduz aqui menores e ganham liberdade rapidinho e a equipe passa horas e horas aqui porque tem um novo sistema da polícia civil que é brincadeira meu irmão não é culpa dos policiais não é o sistema a gente já falou isso em outras reportagens e isso está dificultando bastante o trabalho da polícia militar nas ruas viu a polícia está perdendo muito tempo aqui na central não só do farol como no COD podendo estar circulando nas ruas pegando os menininhos do mal para o hotel para ficar hospedado mas infelizmente o estado ainda tem que acertar nesse sistema de informação que está bem arcaico bom parabéns aqui o pessoal da força tática caiu aqui o Bruno que é esse rapaz aqui de 21 anos o Bruno disse que tem más amizades obrigado viu policial e que nada pertence a ele não foi isso Bruno? foi isso mesmo exatamente você considera o seu ciclo de amizade tudo peça ruim? não eu sou trabalhador eu cato reciclagem no meio da rua todo mundo sabe lá na Undomoro lá na Grota Bom José e tem um rapaz que vem droga lá esse rapaz mandou guardar uma filha da p*** de uma doze eu não quis guardar não aí eu mandei ele guardar aí eu ia pra casa do meu sogro no mesmo caminho que ele foi guardar eu vim né na onde ele guardou aí eu pronto aí dali eu fui pra casa do meu sogro voltei fui pra casa tomei um banho comi fui dormir quando se acordei se acordei com os policiais lá subindo lá perto da minha casa um veio de banda um veio por cima outro veio de cima qual foi a sua reação inicial no momento que ele falou guarda essa doze pra mim depois eu venho buscar você falou pra ele pegue sua p*** leve e sai daqui da minha frente e por que você aceitou depois? eu não aceitei não eu vi onde ele guardou mas foi encontrado na sua casa? na minha casa foi não foi no sítio onde ele guardou que na minha casa eu tenho certeza que a minha população estava lá e não acharam nada não e por que você foi encontrado em um outro local por que o senhor Bruno veio pra delegacia? porque foi o que mostrei o local que eu vi você que mostrou? foi o que mostrei mostrei ele disse diga onde está diga onde está eu digo o doutor não sei não sem querer dizer manda a minha família manda a ameaça minha família meu filho minha filha eu não quis dizer não aí já que nisso que foram pra lá foram pra lá e deram sei que o que foi em mim eu desmaiei não sei o que foi aí eu sacudei quando eu sacudei minha irmã disse olha Bruno fala a verdade fala a verdade aí eu disse olha Rafinha o menino me deu pra mim guardar mas não guardei não o menino que você fala é de 16 anos? não é outro menino é outro menino é outro cara já é outro cara então você está com os vizinhos meio barra pesada não é Bruno? é eles vêm de droga lá você está bom de procurar outro caminho não o meu caminho é do serviço pra casa é do serviço pra casa e da casa pro serviço e esse local que você está nessa recepção da delegacia você já veio quantas vezes? nunca primeira vez primeira vez só assiste no plantão? só assiste no plantão e os meninos mal aprontando vindo pra delegacia e hoje você está enrolado? e hoje eu estou enrolado por causa dos outros eu estou tão arrependido dentro da minha vida se eu soubesse eu tenho a minha oportunidade pra falar com com o rapaz ali bom, vai procurar andar certo na linha agora não vai aceitar mais guardar a arma de ninguém eu já sou certo só foi isso mesmo que me prejudicou que foi na hora que esse rapaz de manhã quando eu cheguei ele mandou guardar eu disse que eu não ia guardar aí estava eu minha esposa aí eu estava com pão ovo esse negócio assim pra comer né eu sou brilho de catar garrafa e quando eu já ia descendo pra casa ela disse o negro vai lá na casa do meu pra pegar eu vou bater a real pra você eu gostaria muito de acreditar no que você está falando e quero acreditar bem como o pessoal da polícia aqui que vai te ouvir o pessoal da polícia civil judiciária todo mundo tem uma oportunidade na vida e a gente nota que você parece que está falando a real tudo bem mas só vou te dar um conselho quem anda com gente ruim embarca vai embora você hoje tem 21 anos hoje eu tenho 21 quer chegar nos 30 nos 40, 50 eu quero chegar mais de 80 nos 80 eu quero chegar nos 80 pra ver moneta ainda tá certo gostei do que você falou então vai pro caminho do bem amém 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 Lauro fico por aqui uma alma salva graças a Deus ele vai procurar o caminho certo não vai ter más amizades daqui pra frente e a gente torce ficamos felizes felizes todo mundo como uma pessoa que entendeu que a delegacia é lugar de bandido o que não é o caso dele segundo as suas próprias palavras não é isso valeu eu fico emocionado com o irmão Fábio catequizando esses jovens nas delegacias emocionante Fábio e você você percebeu Fábio que ele ele disse que quer chegar mais do que o senhor você achar aí o Fábio achar o meu irmão você acha que vai envelhecer assim aquilo eu quero ficar mais engamado que o senhor ou seja menino esse anjinho não sei não eu já estava adivinhando esse anjinho ai 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 bate asas anjinho bate asas anjinho voa para o infinito vai com a catequese do irmão Fábio vai ser é menino ele chega você vou lhe converter agora olha meu irmão você não faça isso mais não porque você sabe que vai me lutar esse aqui vai mais longe que o senhor vou até os 80 o senhor só chegou nos 79 eu vou passar dos 80 voa anjinho mas cuidado porque essas asas podem quebrar e lhe derrubar numa queda que você não tem ideia do tamanho Guinezinho bora tomar um café oh maravilha chegou a hora quem não gosta né gente de tomar hum já vou logo assim de cara quem não gosta de tomar um delicioso café café que anima o seu dia aquele café que reúne os amigos café que te faz lembrar de bons momentos pois com o café coringa é exatamente assim para trabalhar para estudar e nas refeições com a família café coringa está sempre presente com seu sabor incomparável tá experimente você também os nossos diversos tipos de café café coringa forte e apaixonante como o povo nordestino café coringa escolha entre nossos vários tipos de café escolha café coringa muito bem então vou para o intervalo volto daqui a pouquinho deixa eu dizer para você de novo se você tiver um bloco você vai sair agora nas prévias você vai sair no carnaval quer divulgar liga para a nossa produção conversa com a rapaziada que a gente vai divulgar o seu bloco 4009 5576 4009 5576 pode conversar com os meninos da produção e daí ô Lauro eu tenho aqui uma camisa para sortear no bloco liga para a gente 4009 5576 a gente vai divulgar com a maior satuação o seu bloco de rua tá bom porque a gente quer folia vou para o intervalo na volta eu vou mostrar o furto em uma loja de ferramentas lá na nossa querida Arapiraca dois minutinhos e a gente volta com mais Plantão Alagoas aqui na sua TV Punta Verde Tchau 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 Tchau